Ora, boas e tuas estão voltando para mais um vídeo e mais um episódio desta série de FIFA 22 Modo Carreira Jogador com o nosso, jogador profissional, estamos de volta, estamos, penso ainda, lesionados Estamos de volta para uma nova temporada, é verdade, mais um episódio e mais uma temporada Deve sermos lesionados mais de 4 semanas, eu já não joguei isto há algum tempo, há algum tempo E entretanto, já começámos aqui a temporada, pronto, estou no mesmo sítio onde terminámos o episódio passado Mas entretanto, estamos lesionados, está aqui numa zona de pré-temporada ainda Vamos ver como é que a equipa se safa aqui nos amigáveis E vamos ver quando é que estamos prontos para iniciar a nossa temporada Começamos aqui com alguns amigáveis, um turnê de pré-temporada Vamos lá ver aqui contra o Milan, empatamos o primeiro jogo Olha, 3-1 contra o Milan, boa A ver se este ano nos lesionamos, né? A ver se terminamos a temporada A ver se terminamos a temporada toda Sem se lesionarmos, a ver se fomos longe, a ver se fazemos uma boa temporada Mais um jogo contra o Leverkusen Empatamos o primeiro, ganhamos o segundo e ganhamos o terceiro, boa Muito bem, a equipa está a jogar muito bem, mesmo sem mim E eu agora, para ganhar a titularidade, vai demorar muito Agora, meios finais deste torneio de pré-temporada contra o Ajax Entretanto, o Benfica, na realidade, eliminou o Ajax E está nos quartos de final da Liga dos Campeões Ui, perderam Perderam em penaltis, 5-4 E pronto, bem, o Chelsea fica pelas meias finais deste torneio Entretanto, do outro lado o Barcelona ganhou o Milan Ok, isto agora é Community Shields Eu penso que ainda não estou pronto para treinar, será? Mesmo que esteja, não devo estar em condições Ok, já posso treinar Já voltamos aos treinos Já voltamos aos treinos, muito bom O que é que eu vou treinar? Não dá tudo mais, né? Não vou treinar nada mais Vou treinar, ok, um espaço Um espaço, pode ser Uns dribbles Uns dribbles, mais quem? Isto acho que já não leva a lado nenhum, sinceramente E os rematos aqui encontram quadra-rates Já agora vou guardar Whatever, pode ser assim Pode ser assim Vamos simular tudo E vamos ver quando é que estamos prontos para jogar Quando é que estamos prontos para jogar Vamos ver se ganhamos ali pontuação Proposta do Arsenal? Não, não, não Não, eu vou continuar aqui, malta O meu objetivo é continuar no Chelsea Ok Se não se for para o outro clube é para limpar tudo Mais uma proposta, Juventus Uma proposta da Juventus, ok Não, eu vou rejeitar tudo Vou rejeitar tudo Pois, o mistério O mistério quando Quando eu fiquei lesionado Se isto sobe aqui alguma coisa Mas não parece que esteja a subir ali Grande coisa Lá em cima Ele ainda está a dizer que estamos lesionados? Pois, ainda estamos lesionados dois dias Mas entretanto já estamos a treinar 93 do overall Vamos avançar mais um bocadinho Ok Tens-me desapontado bastante ultimamente Neste momento não sei se posso contar contigo Enquanto membro da equipa Conto mais enquanto titular Preciso que deis o teu melhor em cada santo treino E se quiseres conquistar o teu espaço aqui Tudo se resume em um empenho E agora capes a ti Pronto, mas agora já estou disponível para treinar Mas claramente não vou estar pronto para o jogo Óbvio Ah, Inter Inter, ok Não é para rejeitar as propostas todas Eu vou manter-me no Chelsea Vou tentar fazer carreira no Chelsea Mais um treininho Agora em princípio isto já aumenta ali na pontuação Mas claro que não estamos prontos ainda para ser convocados em princípio Vamos falhar aqui a super taça A super taça de inglês Ora Bem, o bar caiu com as 83 Faz o gol da vitória Ganhamos aqui um 0 Super taça de inglesa Aqui nós a conseguimos ganhar Mesmo não jogando Vamos ver quando é que estamos prontos para iniciar Olha, mais uma proposta Real Madrid 600 mil por semana Meu Deus Vou rejeitar, não é? Eu vou rejeitar Vou rejeitar Eu vou manter-me no Chelsea Quero manter-me no Chelsea Quero fazer o possível para recuperar a nossa forma E quero ganhar a titularidade novamente Nós já fomos campeões Já ganhamos tudo, praticamente Aqui no Chelsea Mas eu quero obviamente Olha, mais uma proposta Manchester United Olha, Deus Muitos clubes interessados Que é muito bom Mas eu não quero sair, meu Eu não quero sair Vamos falhar aqui o primeiro jogo Da liga Entrar com o pé direito Boa Quem marcou? Ou dói Ou dói Ou vai cair o que já levam um bolo cada um E é isso, malto O meu objetivo é É tentar ganhar titularidade Tentar Tentar voltar ao Real Madrid Já vamos ser convocados, em princípio Mais uma prova de Liverpool E a do Real Madrid 600 mil euros por semana Meu Deus Meu Deus Aqui já devemos ser convocados Em princípio O que é que ia haver? Deixa-me cá ver Deixa-me cá ver Já estamos prontos Já estamos prontos para jogar A ver se eles convocaram Contrataram aqui mais alguém Não me parece Eric Garcia Não, não me parece A mim só o Álvaro tem 92 E nós a 93 Entretanto Deixa-me cá ver o calendário Porque ainda não fomos ver o calendário Portanto Temos ali o United Para a Supertaça Primeiro jogo da liga Temos agora o West Ham E vamos fazer West Ham e Southampton Em princípio West Ham Southampton Southampton Normalmente é um mês Mas como este mês foi aqui Um bocado à toa Vamos Vamos fazer também o Southampton Vamos fazer só o West Ham E o Southampton E o Tottenham Pode ser o Tottenham Três jogos Três jogos Se calhar fazemos mais Porque isto Como podem ver Estamos a entrar Aos 82 minutos E Entretanto Já houve aqui Dois golos Do Avertz E um do Pulisicic Estamos a ganhar 3-0 Vamos a entrar Aos 82 Portanto Isto agora Vamos tentar Ganhar titularidade De alguma forma Bora lá 6.5 Ok Curiosamente Vamos tentar os passos E tentar ali Pontuação Enfim 5 minutos É complicado Mas vamos tentar De qualquer das formas De qualquer das formas Vamos tentar aqui Ir ganhando Algum espaço E bem jogado Vamos lá Vou tentar mostrar Um bocadinho mais Dos jogos Visto que vamos fazer Só 3 Depende Depende Se vamos fazer Só 3 Porque Não vamos De todas No princípio Volta ao Relevados 7 meses Depois Custou Demorou Mas A recuperação Está feita E agora E agora É tentar Tentar recuperar Também A nossa posição No campo Tentar recuperar Nossos pontos Com o Mister Estava aqui A tentar Tentar novamente Ganhar O nosso espaço No campo E tentar novamente Ganhar O nosso espaço Com o treinador É o mais importante Vai ser complicado Vai demorar Vai demorar Mas Temos cá Para isso Tenho que fazer aqui Uma pontuação De pelo menos 6.5 Não sei se chega Mas Já não chega Foi bem pensado Foi bem pensado Mas não conseguimos escalar Vai lá Pressiona O resultado Está feito Isto agora O mais importante É tentarmos Tentarmos nós Fazer Tentarmos nós Fazer o jogo Um jogo mais ou menos E não ganhamos Espaço Pouco a pouco Vamos com 6.3 Temos que tentar Fazer 6.5 Se não Isto não vai dar É nada Tentar pedir a bola Passar a bola Ora Cá deste lado Isso 6.4 Vou tentar aparecer aqui 6.5 Ok Tentar manter aqui Melhorar Obviamente Mas muito atrás No canto Muito atrás No canto 6.6 Ok O treinador gostou do remato Continuar assim 6.6 Vamos com uma pontuação Mais ou menos Para mim Abaixo dos 7.5 Não é um bom jogo Mas também não tivemos Tempo nenhum Para fazer isto Tivemos 6.7 minutos É muito pouco tempo Muito pouco tempo Daí a nota Ser 6.5 É muito apena Acabou o jogo. 6.7. Conseguimos a pontuação. Os passos certamente também conseguimos. Os cruzamentos é que não foi conseguimos. Ainda é que tentei. Ainda é que tentei porque já sabia que não ia dar certo. Aí está. Três anos. O resultado estava feito. Assim era só nós que tentámos ganhar o nosso espaço. Bem jogado, bem jogado. Aqui pensei que o Gage ia meter a bola. O Garcia. Já aberto 9.0. 2 gols. 3-0. A equipa está a jogar bem sem mim. A equipa está a jogar bem sem mim. Conseguimos. Ali dois dos três objetivos que é muito bom. E vamos avançar. Vamos avançar. Entretanto já podemos treinar outra vez. As transferências estão quase a terminar. Bem termino aqui as transferências. Tivemos três saídas e três entradas. Foi o Garcia. O Leib. Acho eu. E o Dest. Central de defesa. Lateral. E o Leib. Não sei qual é. Deixa-me cá ver. Mas depois guarda-redes. Portanto entrou. Eric Garcia. 88. 28 anos. Serginho. Serginho no dest. 28 anos. 86. Saiu o Tierney. O Raspadori. E... Não sei qual foi o outro. Ah o... Não sei. Pronto. Entrou este também. Ui. 90 do Varol. Caraças. Um avançado. Entrou o Leib. Este deve ser criado pelo jogo. Provavelmente. 23 anos. Porque saiu o Raspadori. Então eles contrataram aqui este. Muito bom jogador. 90 do Varol. Caraças. Máquina. Pior que pé cinco estrelas. Físico. Dribble. Passe. Remate. Rapidez. A 98. Meu Deus. Que monstro. Que máquina. Máquina que contratamos aqui. Meu Deus. Ui. Estamos a perder um zero. Aish. Entrou o Desce. Entramos nós. Ai meu Deus. Vamos ter que dar a volta a isto. Em nove minutos. Acho que é um bocado impossível. Estamos a perder um zero. Deve ter a jornada. Isto está. Sai Abertz. Entramos nós. Ixi. A nove minutos do fim. Estamos a perder um zero. Uma intercessão. Um gol. Uma assistência. E uma pontuação de 6.5. Vamos sentar isto. Mas vai ser. Agora vamos jogar a meia esquerda. No jogo anterior jogamos a extremamente direito. Mas vai ser muito complicado. Muito complicado. Tenta dar tudo. Vamos. Ah. Só passar aqui a bola. Só passar aqui a bola. Era. Era. Era lindo. Alfredo Morelos. Bom uso da bola. Não podem funcionar aqui a frente. As bolas não estão a chegar cá à frente, não é? Dificilmente vamos conseguir fazer alguma coisa neste jogo. Não sabes mais para sair. Não sabes mais para sair. Não fazes cagada. Já passei, já passei. Ai meu Deus, não estava a esperar deste jogo. Ai meu Deus. Tentei dois vidros. Eu tentei, eu tentei. Acho que nem para conseguir a nota. Se tivesse conseguido marcar a cabula. Vai lá, vai lá, vai lá. Está a 28 minutos. Acho que não vamos conseguir sequer um empate muito. Muito é complicado. Há muito pouco tempo, percebem? Muito pouco tempo para tentarmos dar a volta. Vai lá. Seu normal, não é? Vem. Dá tempo para empate. Vem jogado. Vem jogado. Dá outra. Dá outra. Bora. Ai meu Deus. Ei malta, como é que isto não entra? Não dá para ver este jogo. Meu Deus, como é que esta bola não entrou? Só um minuto de tempo. Minha Nossa Senhora. Que azar, malta. Que azar. Foi mesmo azar, não? Foi mesmo azar, não? Foi mesmo azar, não? Meu Deus. Ainda vai dar canto, certo? Isto é o último segundo. Ai, que mal. Que mal, meu Deus. Ai, o meu remato foi tão mal. Meu Deus. Ai, o meu remato foi tão mal. Meu Deus. Ai, é sério. Bem, ao menos fizemos a nota. Ai, que remato mau. Fiz, dei muita potência no remato. Fiz, dei muita potência no remato. Pfff. Que carasso. Ai, meu Deus. Conseguimos a pontuação. Menos de volta. Não dá uma notazinha. Era complicado. Era complicado. Ainda tivemos já algumas oportunidades. Ah, entretanto já houve o sorteio da Liga de Champions. Já tivemos aqui o sorteio da Liga de Champions. Deixa-me cá ver. Isto é um bocado de coisa porque não vemos o sorteio. Ele aparece simplesmente. Onde é que está? Onde é que vai? Onde é que vai? Tens que ir para aqui. O City e o Watford davam 3 jogos para as vitórias. Bem, nós também não estamos mal. Vamos em terceiro. Pois foi a nossa primeira derrota foi esta. Ora, onde é que está? Deixa-me lá ver quem ganhou a Liga Supertação. Olha, foi o Milan. O convencedor da Liga Europa. Deixa-me lá ver. Chelsea, Valencia, Marsella e Basileia. Eu, se não me engano, tinha ali uma notícia que tinham. Bairro-Munique. Tinham... Se não me lembro. Tinham o Bairro-Munique. Tinham o Milan. Tinham o Sevilha. Olha, o Vitória é demais. E tinham o Chelsea. Acho que não tinham mais ninguém. Não sei se tinham ali uma notícia. Deixa-me ver se ainda a encontro. Não me parece. Não deve estar aqui. Oh, tá. Se calhar não é esta. Não é, não é. Eu acho que eram candidatos à vitória. Apareceu-me. Bem, não interessa. Vamos lá avançar. Quanto tempo é que eu tenho de gravação? Vinte minutos. Vinte minutos, malta. E eu agora vou jogar aqui os amigáveis. Agora apareceram aqui dois amigáveis para a seleção. E há dois amigáveis. República Cheque e Bélgica. Portanto, eu vou jogar isto... Vou jogar isto off camera. Ou então, ou então não. Se calhar ficamos por aqui, malta. Se calhar ficamos por aqui. Foi um episódiozinho mais curto. Quer dizer, apesar de se costuma ter vinte e poucos minutos. Mas isto é capaz de ter aí... Dezoito, dezenove minutos talvez. Digo eu. Se ainda tenho que levar uma ediçãozinha. Mostrar algumas coisinhas. Foi o regresso. Estávamos lesionados ainda. Ainda fizemos ali duas finais de jogos, basicamente. É isto. Acho que ficamos por aqui. Agora vou fazer os dois amigáveis. E voltamos para o próximo episódio. Depois da manhã. Então, fiquem aí com... Amanhã com a nova... A nova temporada de FM. Aliás, amanhã ou ontem? Ou foi ontem? Sei. Ou foi ontem ou é amanhã. É isto. Grande abraço. Fiquem bem. E vejo-vos da manhã para FM. E depois da manhã para FIFA. Grande abraço ontem.